Quer aprender resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E no vídeo de hoje do canal, detalhes sobre a situação de Lucas Moura, boas notícias, o Eginton Rato passando o segredo da passagem para a final do Tricolor. A indicaram muito mais ainda sobre a vitória sobre o rival no Morumbi e palpites para o jogão de amanhã entre São Paulo e Botafogo. Então, vambora para o vídeo. A galera já está mandando mensagem com provocativas, viu Arnaldo? É. O Osvaldo, por exemplo, fala alguma dúvida que Dorival Júnior é o melhor treinador brasileiro na atividade no Brasil? Ele ou Luxemburgo? Ontem a gente discutiu aqui que o trabalho do Luxemburgo era melhor. Para mim, não. Para mim, não. Eu que falo. Mas, enfim, foi um grande jogo do São Paulo, acho que talvez o melhor da era do Dorival. Sim, eu acho que podemos até pegar o gancho da mensagem para a comparação, né? Eu acho que numa partida de futebol desse nível, semifinal de campeonato e tudo mais, com todas as peculiaridades, torcida única, desvantagem do mandante no placar e tal, o ímpeto, a vontade, a volúpia, a intensidade, a tal da palavra da moda, claro que partiria de quem precisaria buscar o resultado, de quem tinha 60 mil a favor, que foi recepcionado com aquela festa toda. Isso já estava no cardápio, né? Do jogo. E acho que aí a diferença, além da intensidade, acho que faz, e da vontade, da dividida, ganha, do palmo de terreno ganho a cada jogo, isso a cada disputa, isso faz diferença sim em jogos decisivos, eu reconheço completamente isso. Tem um trabalho coletivo do São Paulo muito bom, porque o São Paulo não passou pelo Palmeiras e pelo Corinthians só pela vontade, também pela vontade, mas o São Paulo passou pelo Palmeiras e pelo Corinthians porque ele tem um jogo coletivo muito bom hoje. O São Paulo foi muito melhor que o Palmeiras e o Corinthians nos confrontos. Isso não é fácil de acontecer pela rivalidade histórica, pela temperatura dos jogos, pelo estágio que o Palmeiras vive há algum tempo, e, digamos, pelo momento que o Corinthians vivia até esse jogo de uma invencibilidade de 11 partidas. Então, acho que o São Paulo teve a torcida sim, mas que o Dorival foi muito feliz e vem sendo assim. O mesmo, até com uma dose um pouco maior, o mesmo ímpeto da partida contra o São Lourenço, o São Paulo já tinha dado o sinal na Sul-Americana na semana passada, mais ou menos nos mesmos moldes, mais ou menos na mesma necessidade de reverter. O São Paulo teve a individualidade, teve a novidade do Lucas, sim, e teve, sobretudo, um jogo coletivo muito bom, muito forte no primeiro tempo, que praticamente encaminhou a vaga para uma final que ele não disputa, tirou ele desde 2000, é a segunda vez que o São Paulo vai para uma final de Copa do Brasil, não é pouco. O São Paulo chega a uma decisão passando pelos dois rivais, eu insisto, não é pouco. O São Paulo ainda não conquistou, ainda não saiu da fila, vai pegar o time mais forte na final, é verdade também, vai ser uma outra coisa daqui a um mês. Mas o São Paulo, hoje, do Dorival, é um time que faz o seu torcedor se orgulhar. O que a gente viu ontem, antes do jogo, nas ruas de São Paulo, não no Morumbi, no Morumbi a gente já sabia, nas ruas de São Paulo, e a gente comentava, a quantidade de camisas do São Paulo, vestida por homens e mulheres, nas ruas de São Paulo, antes do jogo, refletia que o torcedor do São Paulo, hoje, se identifica com esse time. Não é só com o Lucas, ou só com o Dorival, ou só com o Rato, ou só com o Rafael, ou só com o Calério, o torcedor do São Paulo se identifica com esse time, e esse time responde em campo. O São Paulo, além de estar na final da Copa do Brasil, é o único time brasileiro, hoje, que disputa três campeonatos. Ele está na final da Copa do Brasil, está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, e está no meio da tabela do brasileiro. O São Paulo, hoje, é um time que dá gosto de ver, e o São Paulo mereceu muito a classificação, a despeito dos erros do Corinthians na partida, na estratégia, no preparo, e estão também colocados ali nas palavras não tão claras do Luxemburgo e do Duílio, mas nos erros do Corinthians na temporada toda, e também nesse jogo especificamente. Também contribuíram para essa vitória, mas é uma vitória completamente incontestável, que poderia ser por um placar ainda mais confortável. Então foi uma noite perfeita do São Paulo, épica, como dissemos aqui que seria, em caso de classificação, né? E agora, cara, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, o São Paulo já, do ponto de vista do São Paulo, o São Paulo já está na final, certo? Primeira coisa é pensar isso. Segunda coisa, não dá para você jogar qualquer jogo agora, a partir de agora, pensando na final. Então, na minha visão, o foco é colocar o Rames Rodrigues em forma para 30 dias. São quatro semanas, é possível fazer isso, tá? Para que ele possa, pelo menos, jogar dois tempos, ou três tempos dos dois jogos contra o Flamengo. O Flamengo, daqui a 30 dias, a gente não sabe qual vai ser. Pode ser esse, pode ser pior, ou pode ser melhor. A tendência é que melhore, porque é pior que isso. Só se, né, distribuírem faixas e... Como é que é quando o cara luta judô? Kimono. Kimono. Para todo mundo, ou sei lá, luva de boxe, ou tchaco, ou soco inglês. Parece que vão conseguir chegar num, né, num denominador comum. Este é o momento de curtir essa vitória e trabalhar muito com o calendário. Se você não trabalhar o calendário até lá, você vai chegar esfarfado, porque o São Paulo ainda tem LDU para jogar, altitude, existe um desgaste ainda pela frente, certo? Então, do ponto de vista do São Paulo, é realmente enaltecer o que fez a torcida. O companheiro, ele odeia, quando eu lembro de 98 do Raio, ele fica com a cabeça inchada. Ele já falava, não, 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 tal. Mas ele acertou. Sobra a provocação para todo mundo. Eu tenho que dar o braço à torcida, porque ele falou assim, não, esse jogo não vai para os pênaltis. Vai ser resolvido no tempo normal, tal, não sei o que. Você falou ontem aqui que eu tenho que dar a mão apalmatória, o braço está lá certo. Vai, 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 aí, ó. Não estou nem de pênalti, né? Agora tem que aguentar. Deixa eu te fazer uma pênalti. Deixa eu ficar nervoso, não. Tem que aguentar, quietinho, tranquilo. Para você, o mundo ideal é que esse jogo fosse semana que vem, já? Ah, seria. Para quem é do mundo tricolor, né? Esse povo aí, tal, que tem invadido as ruas. Eu queria entender como fica agora uma decisão. O talismã da nação que pertence ao mundo tricolor. Eu quero saber como é que eu saio da perfeita. Eu estarei de férias. Eu vou sair de férias em setembro. Os dois jogos da final, eu estarei em outro planeta. Mas a parte mística também? A parte mística também sai? A sua responsabilidade profissional, hein? A tua parte mística também sai de férias? Sai. Vou sair de férias, eu vou sumir. Entendeu? Você falou tanto, os caras foram até embora. Os caras estavam ali acompanhando o programa, não te aguentaram. Os caras foram embora, cara. A plateia está indo embora. Volta, volta. Bom, eu não sei, né? Então, é o seguinte. O Flamengo já ganhou muitos títulos recentemente, tem o melhor elenco e tal, não sei o quê. Ele é o favorito. Só que a história que o São Paulo está escrevendo, já escreveu e continua escrevendo porque vai para a final, é espetacular. É verdade. O que a torcida do São Paulo tem feito, e não é agora. Teve uma época que falavam nos primórdios, a torcida do São Paulo é de elite, só engomadinho, só Mauricinho torce para o São Paulo. Aí depois o tempo foi passando, o São Paulo popularizou, comprou o Leônidas, 100 mil pessoas foram receber o Leônidas já nos anos 40. Aí não, o time é de modinha, a torcida do São Paulo só vai na boa, só quando o time é campeão, quando chega em final, não sei o quê, que a torcida vai lá e enche, não sei o quê. A torcida do São Paulo está há 10 anos sofrendo, né? Parece um pouco a torcida do Vasco que você conhece tão bem. Uma torcida gigante e apaixonada. Impressionante também. Não sei se eu não vou falar mais o que aconteceu no aeroporto lá, naquele horário. O espetacular. A torcida do São Paulo, ela é hoje, ela não perde para nenhuma outra do Brasil em paixão, em loucura, em fidelidade. Então, durante anos e anos, menosprezava a torcida do São Paulo. Ah, legal é a nação do Flamengo, é a fiel do Corinthians, é a massa do Galo, porque a torcida do Furacão empurra, a do Bahia, a do Fortaleza, a do Grêmio. Parece que todas as torcidas eram fanáticas, as doentes, e a do São Paulo era só modinha, vai na boa. Esse time, esse clube, só não foi rebaixado até hoje por conta da torcida, 2013, 2017, 21, carregando times ruins, jogadores ruins nas costas, entendeu? Então aí, por isso que as pessoas não estão entendendo o significado dessa Copa do Brasil para o São Paulo, esse é o jogo que o São Paulino mais vibrou desde o jogo contra o Liverpool em 2005. Escuta o que eu estou te falando. A comoção, a união, a simbiose do time, comissão técnica, jogadores, torcida, o Lucas chorando, cara. A gente está numa época que os jogadores hoje são ainda mais mercenários. Mercenário não, o cara é profissional, mas é todo mundo indo para a Arábia ganhar dinheiro, para os Estados Unidos ganhar dinheiro, cada um que só está pensando mais na grana, no contrato, no patrocínio. Esse cara está fora do Brasil, ele é um jogador para nível europeu. Você joga ele aqui, ele parece que está no 220, os outros no 110. E ele está aí por amor, cara. Ele não precisava, já está nos Estados Unidos, ali, não sei o quê. Aí, o cara chorando de amor à camisa. E aí, você vê o Lugano, nosso companheiro aqui, foi disfarçado, né? Disfarçado para o Morumbi. Eu estava aqui no camarim, o Zé estava lá, amoroso, louco pelo jogo, o Luiz Sabiano, não, vamos lá, temos que ir. Você vê lá no Morumbi, o Miller, o Cicinho, o Souza, aqui não, aqui não. Os São Paulinos estão muito mais unidos do que já estiveram em outros tempos. E sabendo das limitações do time, o Ayrton Rato não é nem um craque, ele fez uma partidaça, embora tenha perdido um gol, absurdo. Cara, na boa, embora esse gol, cara, para mim, a melhor partida do Ayrton Rato com a camisa do São Paulo, com certeza. Mas ruim. Então, ele já não vai ser esquecido. Ele fala em muitos momentos esse nível, vai perder um gol no Maracanã, nesse jogo, quando ele perdeu um gol, já perdeu um gol sem goleiro. Ah, mas Caleri perde. Eu ia falar isso. Então, mas... Luciano cansa de perder também. Então, mas aí nessa hora não adianta. Hulk perdeu um contra o São Paulo? Então, o Hulk perdeu um pênalti num jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras, e aquilo custou, no agregado ali custou. E a torcida exaltando, sabe assim, é o Rato, vamos abraçar o Rato. O Rato, sabe, super feliz à vontade. O Dorival tem muito mérito por manter esse time. Ele sempre foi muito competitivo, aguerrido, brigador. São Paulo é inferior ao Palmeiras, e o México está eliminando o Palmeiras, está competindo, dificultando a vida do Palmeiras. O Corinthians, historicamente, por São Paulo, é um adversário pesado em mata-mata. Em Taquera, o São Paulo não conseguiu vencer ainda, mas no Morumbi, o Corinthians sofre. Eu vi os números de 20 e poucas decisões, o São Paulo tinha ganho. Em 1, 6, eu acho. É, de 20 ou 7, alguma coisa. É, mas essas contas são meio estranhas. Tem coisa que conta, coisa que não conta. Mas é uma vantagem larga do Corinthians. É uma vantagem larga do Corinthians. O Corinthians costuma levar vantagem sobre o São Paulo. Historicamente assim. E o São Paulo não consegue vencer em Taquera. E passou pelo Corinthians sem vencer em Taquera. Falando do Dorival, uma coisa que a gente pode discutir de qualidade de A ou B ou C. O Bubu pode gostar menos do Rath ou gostar mais. Enfim, isso aí. Mas agora, uma coisa que a gente não nega é que o São Paulo, hoje, tu olha, o São Paulo está organizado. O São Paulo é um time muito bem organizado. E um trabalho curto do Dorival ainda. É pouco tempo. Muito bem organizado. Pode não ser o melhor time, mas a gente vê um padrão. A gente vê o padrão do São Paulo. Claro que tem um jogo ou outro que as coisas não correm bem, como foi lá contra o Cuiabá. Mas o São Paulo, muito bem organizado, sabendo o que faz. O Dorival está... Esse é o mais gestoso, o mais valioso da história. O São Paulo, quando a gente já fez o final de Brasileiro, já fizeram em 2002 o semifinal de Copa do Brasil. O São Paulo ganhou ontem 8 milhões e meio de renda. Vai ter mais uma rendaça na final. O São Paulo, com a passagem para a final, ganha 30 milhões de reais. É o prêmio, pelo menos, para o vice-campeão. Se for campeão, ganha 70 milhões. Para um time como o São Paulo, que está atolado de dívida, atrasando o direito de margem para o jogador, que até o mês passado, a diretoria estava negociando com os jogadores. Olha, vamos tentar passar. A renda do jogo é para você. A renda do Palmeiras foi toda para pagar a dívida do jogador. Essa fase do São Paulo, não só essa fase boa agora, mas na ruim, o torcedor estava lotando o Morumbi. Isso aí, gerando renda, ontem foram 8 milhões. E direito de margem é salário. É, então, o São Paulo está vendendo o almoço para pagar a janta. Então, sabe, chegar para o São Paulo, ganhar esse jogo, chegar para a final, é um negócio assim, quem sabe, é um alívio. São Paulo nunca venceu esse torneio. Se vencer, a festa vai ser como se fosse mundial. Vai parecer que o São Paulo é tetracampeão no mundo. Entendeu? Vai ser muito mais que você ganha se o brasileiro e tal. São Paulo não chega em uma final de Copa do Brasil desde 2000. Aquela decisão traumática, inclusive, que foi contra o Cruzeiro, que o São Paulo tinha ali a oportunidade de conquistar o título, não conquistou. Então, ele chega depois de 23 anos. O São Paulo, no momento em que até nem se esperava que ele chegasse em uma decisão de Copa do Brasil, passando pelo Palmeiras, passando pelo Corinthians, vai ser um do... Até por ser inédito, se o São Paulo realmente conquistar o título. Tem um mês até lá, tem muita coisa. O Flamengo pode melhorar. O Ramos Rodrigues pode virar a ser titular desse time. Acho que é uma tendência até. Ele vem a ser titular desse time. Tem muita coisa para acontecer, mas se vier esse título do São Paulo, não sei, bubô. Você coloca em que para o Mundial, claro, Libertadores. E aí? Olha, é bom, claro. Não dá para comparar a importância de uma Libertadores e de um Mundial com a Copa do Brasil. Mas pelo elitismo, pelos rivais. Então, lembra quando o São Paulo ganhou o Rio-São Paulo, eu falei já isso aqui, quando o São Paulo ganhou o Rio-São Paulo em 2001, que era um torneio assim, mais de pré-temporada ali e tal, mas o São Paulo não tinha na história. A portuguesa tinha sido campeã, por exemplo, no passado, lá nos primórdios, do Rio-São Paulo não tinha essa taça. E de repente, o São Paulo foi campeão com o Kaká, foi o jogo que explodiu o Kaká contra o Botafogo. A festa foi absurda assim. Mas era mais coisa que o São Paulo estava acostumado a ganhar taça. O São Paulo era campeão direto. Todo ano, o São Paulo praticamente ganhava alguma coisa. Hoje não, você tem uma geração jovem de São Paulinos que são sofridos. E aí você está vendo essa campanha de marketing, o Casares fazendo o São Paulo o mais popular, porque o São Paulo tem enchido muito o Morumbi, também porque o ingresso é mais barato. O Corinthians, que sempre é o tal do time do povo, o ingresso na arena do Corinthians é caro. Mudou o perfil da torcida do Corinthians que está no estádio. A do Palmeiras é o mais caro do Brasil. O Allianz Parra fica cheio, é difícil. O Flamengo também não é baratinho não. O Flamengo também é baratinho. cada um está achando o seu caminho. E o do São Paulo foi pelo caminho de ser popular. O São Paulo tem um estádio grande, que aliás está pequeno. Ontem foi o maior público do São Paulo desde 2015, 62 mil pessoas em 93. O São Paulo precisa dar um jeito de aumentar isso aí. Por questões de segurança, a polícia, bombeiros, sei lá, não deixa mais ter 70 mil, 80 mil no Morumbi. O São Paulo vai fazer igual o River Plate fez. O Morumbi é parecido com o Monumental, o River acabou com a pista de atletismo e aproximou a torcida do campo, aumentou a capacidade. Hoje é o maior estado da América do Sul ou o Monumental do River. Acabou 82 mil. E do jeito que o São Paulo hoje é fanático, doente, ativo, participativo, se botar 80 mil, 90 mil, vai encher. Então o São Paulo precisa fazer isso rapidamente. Para a gente ouvir... O Rames, para mim, o São Paulo fica... O Flamengo fica menos favorito. Entendeu? Porque eu acho que são jogadores que mudam muito o patamar de um time. O Rames vai jogar? Ele vai estar em teto e não sabe. É, porque tem um mês até lá, né? Ele tem que entrar em forma e estar em condições. Ou ele vai se machucar de novo? A gente nunca sabe. O que está tratando do Rames é uma interrogação monstro. O Rames é tipo o Renato Augusto. Ontem o Renato Augusto saiu com problema já também, né? Quer dizer, vai jogar os próximos jogos do Corinthians. O Corinthians tem a sul-americana e era o Renato Augusto? Não sabemos. Você vai ter ou não? Então, sim, são várias dúvidas. Só na semana que a gente vai saber. A gente vai saber qual é a condição do Rames, se ele já está mais magro, se ele já está em forma física, se ele não se machucou, se ele já está mais entrosado com os companheiros, como é que vai estar o Lucas também nesse contexto todo. Mas tem várias coisas que vão acontecer até lá. Não dá pra... Eu não tenho essa capacidade. Eu já li texto aí dizendo assim, não, São Paulo praticamente embati. Gente, isso aí pra mim, sabe o quê? Pra mim, você quer essa clique. Você faz isso pra agradar uma torcida empolgada e ganhar audiência. Então o cara escreve um negócio desse com esse objetivo. Eu não acho isso muito correto, mas tudo bem. São Paulo, que acaba de eliminar o Corinthians da Copa do Brasil, antes eliminou o Palmeiras em uma fase excepcional contra, por falar em fase excepcional, Botafogo, líder disparado do campeonato. Vamos lá. As cotações, Arnaldo. Vitória do São Paulo, 2.08. Empate, 3.32. Botafogo, 3.61. São as cotações. São Paulo deve ter com o time mexido, né? Depois da batalha da Copa do Brasil. Enquanto que o Botafogo só descansou. E o Botafogo é duríssimo na queda. Então também vou no empatezinho. 1x1, pra mim, esse jogo, pagando 3.32. Mas quero saber o seu palpite sobre esse jogo, o Arnaldo. São Paulo e Botafogo. Palpita daí. Ah, jogo absurdo, né? Jogo difícil. Estaremos lá no camarote do parceirosportesbet.io junto com a torcida do São Paulo. São Paulo, um intervalo muito pequeno entre o jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians e o Botafogo. Botafogo descansadinho. São Paulo vai ter muita dificuldade. Talvez jogar com o time misto. Vou arriscar um empate 0x0. O que você acha? Vitória. São Paulo 0x0. 2x0. Wellington, boa tarde. Você, um jogador que foi até contestado em alguns momentos por alguns torcedores. Ontem mesmo havia quem contestasse a sua escalação e você entra e esteve certamente entre os dois melhores jogadores da partida. A gente pode discutir se foi você ou se foi o Lucas. Fazendo um gol muito importante num momento em que o São Paulo começa a ter uma concorrência pesada ali, né? Do meio pra frente. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse gol desse jogo se foi o seu momento mais especial no São Paulo o Edu acabou de lembrar o outro mas se até por toda essa concorrência que vem por aí pela disputa de vagas que vai ter sobretudo, claro pras finais da Copa do Brasil esse foi o seu momento mais importante com a camisa do São Paulo? Com certeza até o momento esse momento é o mais marcante na minha carreira vestindo essa camisa espero continuar tendo outros momentos ainda mais felizes mas como você frisou aí com a concorrência com a chegada do Lucas e do Ramos também com atletas voltando de suspensão agora a concorrência está muito grande ali na frente mas feliz pela oportunidade feliz por poder marcar feliz por poder contribuir de alguma forma com a equipe que era o mais importante que é sempre o meu intuito como você disse aí algumas críticas em cima de mim mas eu procuro não absorver isso eu tenho a minha autocrítica eu sei daquilo que eu preciso melhorar daquilo que eu preciso acrescentar para poder estar ajudando o São Paulo cada vez mais e isso tem me fortalecido cada vez mais mas também não tem me atingido eu creio que que Deus me trouxe aqui não foi em vão ele tem um propósito na minha vida ele tem um propósito também para esse clube esse ano eu tenho certeza que no final da temporada aí a gente possa estar comemorando junto com o nosso torcedor e tendo concretizado uma temporada muito importante para o clube o Elton é o seguinte eu separei uns lances aqui que você participa já que a gente está falando da parte tática fica à vontade para conectar dar uma opinião vou estar me fazendo pergunta para você no meio disso o que eu separei foi muito do que foi a tônica do jogo principalmente no primeiro tempo um São Paulo com uma subida de pressão muito organizada e fazendo com que o Corinthians desde os primeiros minutos não conseguia sair a gente tem muito mérito do São Paulo e tem um Corinthians também que não mostrou muita variação a gente vai pôr uns lances aqui o Elton a gente vai falar um pouco desses gatilhos a hora de subir em quem subir porque muita gente acha que isso não é porque os caras são raçudos não existe toda uma organização para fazer isso se você sobe errado e a bola sai da pressão ferra o pessoal lá atrás certo não Elton? certo, verdade então a gente vai dar uma olhada o nosso intuito era não, pode falar pode falar o nosso intuito na verdade era deixar o Gil jogar o Gil conduzir e não ter esse retorno do lado do Murilo do Fábio Santos que acabava pegando o Rafinha do lado oposto num possível mano a mano por isso que quando a bola entrava do lado direito ali o Caleri já dividia para o lado de lá e a gente já subia com todo mundo e a nossa sobra estava acabando sendo o Rafael e acabou dando certo aí o professor fez o análise e a gente foi convicto para que desse certo na partida de onda já explicou tudo agora vou explicar mais nada vamos mostrar o que ele explicou porque é exatamente isso um Corinthians sem saída e aqui é legal porque ó o Caleri já faz o movimento isso é muito interessante o movimento para ir fechando a bola no Gil e deixando com que ele conduza como disse o Elton a bola entra do lado olha como já subiu lá o Nestor se eu não me engano o Nestor está com reflexo é o Nestor aqui o Lucas já está encaixado o Elton nesse momento ele faz o movimento um pouco mais por dentro para deixar o jogo um pouco mais encaixotado ali para o São Paulo conseguir subir e ó como é importante a gente ver que não são só eles que sobem aqui a gente já tem o Elton encostando e já também deixando o jogador confortável e faz o adversário a quebrar e aí o São Paulo consegue aqui o Yuri aqui até consegue ficar com a bola mas tem outra situação agora o Cássio sai um pouco por dentro com o Maicon o Lucas já vai fazer esse movimento mas ó como o Maicon quando a bola entra aqui no Juan ó como já tem gente pressionando já fazendo esse movimento faz jogar para trás é um São Paulo que consegue fazer isso em vários momentos o Corinthians mesmo quando tinha a bola um pouco mais avançada o São Paulo fazia o Corinthians jogar para trás e aí a bola entra no Gil mais uma vez e mais uma quebrada e o São Paulo recuperando o que chama atenção aqui é isso né o Corinthians não tinha muitos jogadores para ganhar essa primeira bola isso chamou muito o Yuri não é um jogador de muita estatura o Adson não é o Juan também não é então foi um São Paulo que nesses duelos ganhou praticamente todos aqui uma outra situação muitos jogadores fechando o lado da bola aqui o Elton até dá uma recuada o Corinthians vai tentar sair faz jogar para trás tem que buscar e aí a gente tem que falar muito do que isso aqui é tem organização mas tem muita compra da ideia dos atletas de dar o máximo de jogar numa intensidade muito alta e aqui a gente vê mais uma vez a bola entra no outro lado olha o movimento que já faz aqui o Nestor olha o Lucas vindo o Caleri já faz a corrida lateral tanto para cuidar do Cássio quanto do Gil e um São Paulo que vai fechando e eu estou falando aqui de lances com 5, 6, 7 minutos o Corinthians acho que até os 20 minutos ele não conseguia sair da sua defesa e foi um Corinthians que aí a gente fala assim de uma falta de repertório pelo menos para mim existe isso um time que precisa desenvolver esse tipo de coisa e foi quebrando bola e mais uma vez mais uma bola muito mais para o São Paulo como a gente fala de novo olha o Gil o Caleri já saiu já fez a leitura de um retorno fez quebrar mais uma vez e aí quando você quebra olha o que eu falei Adson aqui se não me engano com o Wellington mas não faz sentido você quebrar a bola no Adson o Adson não é um jogador de imposição de primeira bola mais uma vez parece a mesma coisa de novo agora sai no Maicon e olha todo mundo olha a tensão dos jogadores para quebrar essa saída para direcionar de novo a bola no Cássio aqui ela até entra no Gil mas olha a questão da aplicação já dobrou o Fábio já ficou numa situação muito complicada e o São Paulo mais uma vez o Wellington como é fazer esse trabalho e principalmente quando ele começa a dar certo porque eu acho que isso vai estimulando mais vocês vão vendo pô aqui o professor tinha razão como é fazer esse trabalho e me fala uma coisa eu tenho uma impressão de que o Dorival está criando além junto com o estudo do adversário ele tem acho que municiado vocês de muita informação acho que vocês estão indo muito preparados para o jogo dentro da estratégia sim é um cara que duas ou três vezes na semana a gente tem ido para a sala de vídeo analisar alguns jogos até mesmo o nosso alguns fatos que a gente vem impressionando que às vezes o adversário acaba escapando mas isso é uma uma postura que ele vem impondo para a gente dentro da nossa casa ainda diante do nosso torcedor a gente sabia que com essa pressão o Corinthians não teria jogo né e o que a gente queria era essa bola longa a gente sabia que o Beraldo e o Arboleda ia ganhar a primeira bola a gente ia ganhar a segunda já ia botar essa bola no chão e partir para o contra-ataque novamente para dar uma uma pressão desde o início da partida isso foi foi bem concluído mas acaba que desgasta bastante pode ver que no segundo tempo eu, o Calério a rapaziada ali da frente acaba que já está com as pernas bastante inchadas mas vale a pena né isso é o que o professor tem pedido para a gente tem virado uma característica nossa a gente tem feito muito bem dentro de casa a gente tem que tem que procurar evoluir eu acho que isso um pouco mais fora de casa também a gente dá essa pressão no adversário que eles venham sentir isso eu tenho certeza que a gente vai conquistar muitas vitórias nessa forma de jogar nessa agressividade nessa marcação e o que você falou com o empenho de todo mundo todo mundo propondo a fazer um pouquinho mais a gente falou ontem no vestiário que só 100% não seria possível cada um dando 10% a mais a gente sabia que seria capaz então por isso que foi foi importante a comparação de ideias de todos os jogadores todo mundo se empenhando se entregando e graças a Deus a gente conseguiu essa classificação e uma noite histórica pra gente falar sobre o São Paulo vencedor do confronto finalista da Copa do Brasil pela segunda vez em sua história tricolor que nunca venceu esse torneio e vai em busca do título inédito vai ter pela frente o Flamengo daqui a pouco eu falo sobre o Fla informação importante que eu preciso trazer pra vocês é que Lucas Moura não tem acerto com qualquer clube pra 2024 e cogita permanecer no tricolor dependendo do que acontecer daqui até o fim da temporada antes de gravar o vídeo troquei mensagens com o Júnior Pedroso o empresário responsável por tocar a carreira do Lucas Moura há bastante tempo Lucas deixou bem claro abre aspas ele veio de peito aberto pra jogar no São Paulo sem compromisso com qualquer outro clube pra 2024 fecha aspas a possibilidade de ganhar títulos pelo São Paulo de classicar o tricolor pra Libertadores do ano que vem e de ser convocado pra seleção brasileira pesariam e muito pra decisão do Lucas de permanecer no Morumbi em 2024 ou por exemplo jogar no Los Angeles FC time com o qual ele tinha negociações bastante avançadas até se acertar com o tricolor você vai lembrar que antes de assinar com o São Paulo Lucas chegou a trocar documentos com o Los Angeles FC de acordo com o representante do Lucas nada foi fechado essa conversa ficou pra ser decidida no fim dessa temporada com o Lucas cogitando a permanência no São Paulo dependendo das circunstâncias um dos fatores importantes é a família a esposa por exemplo estava meio preocupada com a volta ao Brasil e ela demonstrou muita emoção com a classificação do São Paulo da forma como foi ao fazer uma postagem mostrando o marido dela comemorando o gol e com um emoji de choro de emoção desde que retornou Lucas Moura disputou duas partidas e meia e deixou excelente impressão já havia ido bem contra o Atlético Mineiro marcou gol contra o Flamengo e pra mim foi o nome da partida na vitória por 2 a 0 contra o Corinthians marcando um gol ajudando no momento sem bola criando várias outras oportunidades enfim se o São Paulo conseguir manter o Lucas Moura pra próxima temporada terá um reforço dos mais importantes queria acrescentar outras informações sobre o Tricolor 62 mil pessoas no estádio uma renda de 8 milhões e meio de reais a maior da temporada no São Paulo a segunda maior do país Tricolor que também não conseguia colocar mais de 62 mil pessoas desde o ano de 2015 pra completar Dorival Júnior venceu seus últimos 17 duelos de mata-mata e essa relação que é enorme conta com sua passagem por Atlético Paranaense Ceará, Flamengo e também São Paulo ele não perdeu nos últimos 17 duelos de mata-mata pra completar falo também que o São Paulo é o único clube brasileiro que segue vivo em três competições você já havia parado pra pensar nisso? Corinthians eliminado da Copa do Brasil Flamengo já havia caído na Libertadores na América ninguém mais disputa três competições como o São Paulo que participa do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil e da Sul-Americana a saideira sobre o São Paulo Dorival chega pela quarta vez a final da Copa do Brasil dessa maneira só atrás do Marcelo Oliveira que tem cinco decisões o Dorival se junta a Felipão Mano Renato e Levir como os técnicos na segunda colocação entre os que mais fizeram participações em finais da Copa do Brasil coisa importante foi a primeira vez no século XXI que o Corinthians foi eliminado pelo São Paulo num torneio ou numa disputa de mata-mata até houve uma classificação do São Paulo contra o Corinthians mas era só no mata em todas as outras nove disputas foram nove classificações do Corinthians até o duelo dessa quarta-feira que colocou o São Paulo na decisão da Copa do Brasil existe a possibilidade real de o Lucas ficar no São Paulo pra próxima temporada se a coisa continuar andando se o São Paulo brigar por títulos estiver classificado pra Libertadores da América essa relação entre Lucas e torcedor continua bacana a tendência é que ele fique mas Nicola e o Los Angeles FC não tinham acordo com o time americano negociação estava muito próxima de acontecer mas um dia antes de tomar sua decisão de jogar no São Paulo o Lucas e a sua família decidiram consultar Deus eles tem uma proximidade muito grande com Deus são muito religiosos e ele e a esposa acabaram optando por esse caminho e receberam a indicação de que eles deveriam acertar-se com o São Paulo esquecendo o acordo com o Los Angeles FC o negócio é tão sério é tão importante que o Los Angeles FC descartou o Lucas Moura e tenta convencer o Chuck Lozano vocês lembram dele? atacante mexicano que pertence ao Nápoles a ser o reforço para a posição do Lucas Moura negociações acontecem desde o início desse mês o Chuck Lozano tem só mais um ano de contrato no Nápoles e ganha 4 milhões e meio de euros por lá o Nápoles ofereceu uma prorrogação do contrato com uma redução salarial querem pagar em vez de 4 e meio de euros 2 milhões e meio de euros por temporada o Chuck Lozano não aceitou e existe a chance dele se mudar para o Los Angeles FC para a vaga que seria do Lucas Moura dessa maneira se esse negócio se concretizar o São Paulo fica ainda mais tranquilo com a possibilidade de Lucas Moura permanecer para a temporada de 2024 não dá para cravar que ele fica vai depender muito dos próximos acontecimentos mas posso te assegurar que as primeiras impressões do Lucas da sua família especialmente da sua esposa são as melhores possíveis eles estão bastante contentes antes de se acertarem com o São Paulo o Lucas Moura ou melhor a esposa do Lucas Moura ouviu algumas informações que ela não gostou muito da esposa do William ex-jogador do Corinthians a família do William esteve por aqui e rapidamente voltou para a Inglaterra diante daquele cenário Lucas e a esposa ficaram preocupados mas eles decidiram se acertar com o tricolor e estão absolutamente convencidos de que a escolha foi correta prometo ficar de olho nessa história para trazer mais novidades combinado? é minha gente vamos lembrar a vitória gigante que o São Paulo teve no Morumbi na quinta-feira ou perdão na quarta-feira para começar o Corinthians não perdia 11 jogos era uma equipe que não tomava muitos gols o São Paulo fez 2x0 no primeiro tempo eu até revi amassou o Corinthians amassou o Corinthians atropelou o Corinthians era para ter sido 3 ou 4 simples assim continuando é uma observação como torcedor do São Paulo a mídia parece que dá muito mais detalhe ao tropeço do Corinthians a falta de reação a falta de jogo do Corinthians do que o mérito ao São Paulo mas foi muito mais mérito ao São Paulo o São Paulo como o próprio Warrington Rato explicou existia um pano existia uma tática interessante né seria um jogador que tem respostas muito padronizadas mas naquele momento ele saiu do padrão e expôs qual era a ideia do Dorival o Renato que normalmente gosta de fazer análise tática até ficou bem assim porque ele repetiu o que o Rato falou então assim é interessante né você pode falar que o jogador tem algumas dificuldades com a nossa comunicação mas o cara tem a compreensão de jogo que é o mais importante e talvez o Rato não seja um jogador brigante mas taticamente entrega o que o treinador deseja e no jogo do meio da semana o gol dele foi fundamental para a vitória do tricô foi mais importante o primeiro é sempre o mais importante que eu passo mais difícil e foi um balaço do meio da rua até estava vendo o react do Neto que a falha do Cássio cara não dava não dava pegar foi muito bem batida a do Rafael também foi muito bem batida mas o Rafael já estava mais posicionado foi mais em cima dele a do Cássio foi saindo dele assim golaço golaço e sim tem problema de perder gols ridículos a cara do gol debaixo do gol mas você não pode cobrar falta de entrega tudo bem que não é um cara com a melhor qualidade do mundo mas bate bem na bola dentro do nível do futebol brasileiro tem uma boa bola parada que o São Paulo sempre precisou o São Paulo teve um gol de bola parada contra o São Lourenço saindo do pé dele também então sim tem sido destaque sim a gente lembra de situações negativas mas tem sido destacado tem sido útil para a equipe e achei interessante esse corte com relação à entrevista do Aguinho do Rato mostrando o que ele entende o que ele deveria fazer em campo então é isso o pessoal ainda tem dito muito que o Flamengo tem cancha para melhorar o pessoal diz ah o São Paulo é favorito hoje mas daqui a um mês é realmente daqui a um mês muda muito eu gostaria que o jogo fosse semana que vem felizmente não é é torcer o Lucas evoluiu ainda mais se é que é possível e o Ramos entrar em forma aí e poder mostrar seu futebol que o São Paulo ganha mais opções você ainda tem o Gabi Neves se recuperando você vai ter o Ferraresi minha gente você vai ter o Ferraresi é isso mesmo Ferraresi que volta aos campos no início de setembro faltando só o Galopo e o Moreira então assim é o São Paulo que vem ganhando opções mas eu acho que a melhor contratação para 2024 se chama Lucas More essa é a verdade jogador identificado com o clube que entende a história do clube é muito legal quando ele fala cara eu não posso ser comparado com o Raí um dos maiores da história para mim é o maior da história é que acompanhei aquela equipe eu comecei a torcer para o São Paulo através da equipe o Tere Santana para mim ele é o maior da história o Raí não se compara ao Rogério Senna entendo que o Rogério Senna é um mito foi um grande goleiro para mim não é também o maior goleiro do São Paulo eu sei que vou entrar em polêmica porque o Zé me marcou muito naquela equipe mas não é demérito nenhum até porque o Rogério Senna conquistou tudo do São Paulo mas o Raí também e o Raí abriu as portas para o São Paulo a nível internacional o cara ganhou tudo e quem viu aquela equipe do Tere Santana eu nem esqueci mas voltando ele demonstra ele conhece o São Paulo então é muito legal a reação dele pós-jogo ele fala ele sente ele é o São Paulino e a gente fica muito identificado porque a gente já tinha o Caleri agora tem o Lucas então assim a torcedora do São Paulo tem pulvorosa a torcedora do São Paulo merece esse título esperamos que a equipe consiga fazer dois jogos brigantes na final da Copa do Brasil em setembro serão 17 e 24 a gente só espera a questão do mano de campo mas até lá tem muito jogo e você tem a LDO pela sua mecânica o seu campeonato brasileiro e o Rato fez uma colocação muito importante o São Paulo tem que vencer fora de casa o São Paulo ainda tem dificuldade fora de casa dentro de casa tem conseguido fazer o seu dever de casa ainda que na última rodada do Brasileiro o negócio ficou meio esquisito mas agora o São Paulo se recuperou a gente espera que entre em uns trilhos até porque o São Paulo tem elenco para estar melhor no campeonato brasileiro e aí a primeira rodada é um jogo duríssimo é um jogo contra o Botafogo desde o campeonato e que pode ser nosso adversário mais sempre da Copa Sul-Americana então vamos para cima vamos para cima vamos com o que a gente tem de melhor fisicamente mas hoje o São Paulo tem mais opções então é isso o apanhado ficou mais longo porque o São Paulo foi a final simples assim e aí você tem notícias de renda que foi a maior da história o maior número de torcedores da história desde 2015 e sim o Rodrigo Bueno tem razão tem que aumentar esse Morubi minha gente não está dando espaço para todo mundo entendeu fazia que nem o River mas aí tem um custo o São Paulo não tem balada na Luga para isso outra com essas vitórias com esse momento do São Paulo desde a contratação do Lucas do Ramos Rodrigo o São Paulo tinha 35 38 mil torcedores hoje está com 52 mil só os torcedores daqui a pouco você chega no limite do estádio e você tem aquela questão de compra de ingresso então assim tem que tudo ser revisto tem que tudo ser revisto mas o Morubi está ficando pequeno para essa torcida a verdade é essa então é isso é satisfeito acho que o torcedor do São Paulo está muito satisfeito está muito feliz esperamos que continue esse momento é mais legal que você tem caras hoje que representam o torcedor que é o Caleri que é o Lucas Moura então assim vamos torcer torcer muito nesses dois jogos contra o Flamengo que é uma baita esses caras acertarem um pé é muito difícil vencer eles São Paulo sempre faz jogo duro mas ultimamente tem perdido tem se desclassificado como foi por exemplo na Copa do Brasil São Paulo fez um jogo sensacional no Morubi e o Flamengo fez quatro chutes fez três gols se não me engano foi 3x1 e tchau mas vamos acreditar que o Dorival tem a chave do sucesso porque é um treinador muito competente nas últimas 17 jogos de mata-mada que venceu os 17 que continue para o 18º contra a GNDU o 19º pela Copa do Brasil e o 20º pela Sul-Americana e o 21º quer dizer que conseguiremos dois títulos de Copa torçamos como ele mesmo diz então é isso pessoal eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC e se você quer ficar ligado nas últimas nas notícias nas novidades do São Paulo Futebol Clube não deixe de inscrever no canal ativar o sininho para as notificações e se puder nesse vídeo deixa aquele likezão tá ok saudações e gores uma ótima sexta-feira a todos amanhã tem São Paulo e valeu quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube então clica no botão aqui embaixo faz a sua inscrição no meu treinamento ranqueamento de vídeos no YouTube o pulo do gato que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisa aparecer no YouTube Obrigado.